Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Vocês estavam pedindo nos comentários, Metralha Volta com Ark. Mandando no Facebook, Metralha Volta com Ark. No WhatsApp, Metralha, cadê o Ark? Então hoje resolvi estar trazendo de volta pra vocês o Ark no canal, cara. E como que vai funcionar, cara? A continuação da nossa série Extinto Primitivo. Ou de repente o novo começo, ou de repente alguma coisa, sei lá. Vocês sugerem nos comentários o que vocês querem ver. E eu estou aqui galera, vou mostrar o grupo, né? Eu já tinha feito isso daí, mas deu pau aqui, deu um problema aqui. Estamos com a galera em peso aqui. O Alan, o Atomic, o Gabriel, o Romulo, quem mais? O Kevin, o Marcos, o Rauan. E temos aqui o Fit Test Gen, que é um nome meio esquisito que eu não consigo falar e eu esqueci o nome dele normal. Mas tá aí galera, a galera em peso. Espero que vocês gostem. Aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação. E mano, bora lá, vamos farmar, vamos fazer a nossa base crescer. E eu sei que vocês vão falar nos comentários. Metralha, vai começar a farmar tudo de novo? Vai começar, tá ficando chato já. Mano, qual é a essência do Ark? Farmar, construir base e proteger. Então é isso que a gente vai fazer galera. A gente vai colocar, vai proteger, vai fazer de tudo aqui na base, tá ligado? E vamos ver o que acontece daqui pra frente. Espero que vocês não se esqueçam de divulgar esse vídeo pra galera. E mano, os comentários aí do último vídeo aí de PC foram meio gostoso de ler e eu adorei, tá? Eu gosto da galera falar as coisas pra mim que, nossa mano, eu dou a risada, tá ligado? Mas o importante é vocês que acompanham o meu canal sempre e junto. Vamos lá galera, vocês estão domando o Dilo, cara? Eu tô farmando, né? Já tô, ó... Olha lá, olha lá, o... Cala lá, o Raul tá, tá tomando o Dilo. Cheguei perto da casa e eu morri pra aqueles bagunhos verdes. Eu tô pegando carne aqui. As plantinhas. Ah não, então, mas... Não, a nossa não tem tudo isso ainda não. Nossa, ainda não tem tudo isso não. Na água aí, uma grandona pro lado do morro. Ah tá. Eu vou pegar a couro aqui, carne, as coisas aqui. Já tem um baú, já? Eu? Já? Já, já sim. Eu preciso depositar minhas coisas aqui. Tá meio fechado. Ah não, mas isso aí é direto. Fechadão. Ô galera, então eu tô jogando com os inscritos, né? Espero que vocês deixem aquele likezinho, mano. E quem disse que eu não gravo com os inscritos, né? Os inscritos. Verdade, hein? Ele joga comigo, eu acho que há uns três meses. Então, a galera vem falando pra mim que eu não jogo, mano. Eu jogo sim. O único problema, galera, é que tem alguns inscritos que, infelizmente, não merecem jogar. Porque o último inscrito que eu coloquei na tribo, ele matou um Quetzal, destruiu a base inteira e deixou as torrets desligadas, no caso. E ainda foi lá arrumar treta com a tribo mais forte do server, né? Então, quer dizer, não sei se vale a pena, né? Mas tamo aí. Não, que sacanagem, velho. Falta o rosto dele, sim. É, quando eu fui recrutar uns amigos meus lá pra minha tribo, eu não coloquei eles como nada. Eu deixei só de mim, pra destruir. Não, os caras colocaram bastante coisa. Os caras tão fazendo outras fundações ali, ó. Foca mais no... como é que chama? No teto aí. Deixa eu pegar aqui a madeira, as coisas. Bel, tá vendo um pronto aí, Bel. E cuidando do dia, hein? Não, tô vendo um pronto na... na praia ali. Aí do outro lado até a ilha, no... frente até... Tem... O pronto tá do lado de um carro. Mano! Tá, tem dois prontos. Deixa eu colocar a carne pra cozinhar. Sabe o que aconteceu? Eu tomei um pronto só com frutinha, velho. Eu fiquei, eu acho que três horas domando aquilo. Ah, mas aí é complicado. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, dormindo. Aqui nessa pedra. Ó, tá embaixo do prontos. Deixa, deixa, deixa o tio. Deixa o tio. Não mata não, deixa ele. É, eu sei. Galera, uma das coisas que foram adicionadas, que eu não tinha reparado ainda, foi esses arcos aqui, ó. De ruínas, né? Eu não sei como é que funciona isso daqui. Não sei o que o arco tá pretendendo fazer. Mas parece que vai ter um mistério pra tá resolvendo. Então, quando sair e lançar esse mistério, eu vou tá indo atrás pra buscar e trazer pra vocês, cara. Porque o bagulho aqui vai ser chique. E a gente já desmatou tudo aqui, cara. Só tem plantinha aqui, ó. Vou alucatar também fibras. Se tivesse um trike aí, mano, a gente ia lotar o inventário aqui. É, pode colocar fibra à vontade aí, porque fibra vai usar bastante. Deixa eu ver aqui se... Conseguiu achar já ou ainda não? Não, eu tô no pronto aqui, como tu falou aqui. Do lado do trike. Tem aqui pra... Sabe a torre... Sabe a torre vermelha? Quer atravessar pra ir? Tem uma cachoeira, tá ligado? Tem uma cachoeira. Ah, eu sei, gente. Você está aí? Talvez vai estar. Tô aqui. Ah, foi lá do outro lado. O rapaz tá domando um... 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 Coisa mesmo, ó. Corajoso, hein? Sim, né? Deixa eu ir aqui, galera. Eu vou desse lado aqui pra pegar um pouco mais. Vocês viram que tem algumas estruturas aqui em cima na pedra, né? Estrutura não, gaiola ali, ó. Sim. Melhor tomar cuidado. Nossa! Jacaré, 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 jacaré. Onde você dá a metralha? Do lado do... 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 Do pronto. Não vai pra lá, não, senão ele vai... Do lado do pronto ali. Alguém tem carto que eu tô pensando em um pouco. Eu tô vendo ele. É, mas não chama ele pra cá, não, senão ele vai um regaço com nós aqui. Ainda mais que nós não tem nada de metal aqui. Só tô aqui, deitadinho. Chega, né? O pronto verde, né? Do lado do trike, né? É. Ô, meu cara, eu posso matar seu filho? Agora eu quero matar seu filho. Cadê? Mas ele... Ele é bom pra botar ovo depois. É, então. Esse crocodilo aí que tá dando trabalho. Pode matar, então. Tem carne precisa de carne. Tá acabando. Não tem mais quase nada de carne. Tem carne aí na fogueira. Eu coloquei carne aí na fogueira. Tô na praia ali, chegando no bom. Ô, gente, eu vou deixar umas Narco Berry no Dilo, tá? Porque ele já tá quase levantando. Ele vai levantar? Tá, já dei umas Narco Berry. Galera, instinto primitivo é isso aí, ó. É só alegria aqui. A galera toda empolgada e tal. Espero que essa empolgação continue aí, né? Eu sei, né, fi, ó. Mas antes da manhã a base já vai estar com metal, já. Ô, não, aí não tem como. Não tem como. O máximo é pedra. Verdade, hein. Ô, Piel, eu tô aqui na cachoeira, aqui. Aqui se a gente tiver muita pedra, nós vai ser rico, cara. Porque aqui quem ostenta é pedra, fi. Como é o... Vamos fazer a base de metal aqui, não? Não, porque é servidor primitivo, né? O que que a gente tem que focar? Não tem centro e ganho, não tem nada. Oi? Tem um corpo aqui com a febre do pântano. Ixi, sai de perto. Tá atrás da nossa casa. Não, deixa ele... O problema dele tá aí? Ah, aonde você tá aí, né? Eu tinha falado. Eu posso arrastar ele pra... Nossa, mano. Eu posso arrastar ele pra água. Só que você pega a febre. Você vai pegar a febre. Ai, droga, jacaré. Socorro, socorro, jacaré aqui na casa. Aqui dentro de casa. Nossa. Ixi, corre, negada. Corre, corre. Quem atraiu jacaré pra cá, cara? Droga, 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 droga. Vou morrer. Não fui eu. Vamos matar ele, vamos matar ele, por quê? Se eu tivesse string ou algo assim, né? Eu droga de desencanação aqui, ó. É aqui mesmo. Cuidado. Ele já tá sangrando, ataca ele. É o Dilo. Tá tindo o Dilo. É a primeira vez. Sério? O nosso... O nosso Dilo vai matar ele. O nosso Dilo vai matar ele. Ah, tô te vendo, tô te vendo. Ah, um Dilo me matou, cara. Um Dilo me matou. Eu vou nascer aí na cama, hein? Puts. Eu vou nascer em lugar aleatório. Quem sabe eu encontre alguém da tribo, hein? Vixe um Dilo. Dilo, 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 Dilo. Cuidado. Não pega o meu corpo. Caramba, velho. Tá tendo treta. Putz, eu não posso convidar você pra tribo, não só de mim, velho. Não, mas espera aí. Leva ele pra tribo, hein? Matou o jacaré? Não, o jacaré já tá morto. Vou catar... Cuidado do Dilo aí, rapidinho. Eu vou... Eu vou pegar... Nossa, o Dilo já... O Dilo já tomou. Pega a carne. Ninguém pega meus itens, ok? É, Betralha. Eu vou ficar cuidando aqui do seu corpo. Eu vou dar a volta aqui em cima da nossa base aqui. Do outro lado aqui tem... Tem casa aqui forte. Eu nunca soube porque os caras tinham, tipo... Essas droguinhas verdes. Agora que eu descobri que é a febre dos pães. Agora que eu descobri que é a febre dos pães. Agora que eu descobri que é a febre dos pães. A febre dos pães não sai de perto. Sai de perto da base, faz um pouco longe. Você só vai perder... Ela só vai passar quando você passar de nível. Ela só vai sumir quando você passar de nível. Ah, o Dilo tomou. Que grapinho. Se não, você vai passar pra todo mundo. Agora eu sei onde que é. A cama dá pra nascer? Não, não, não. Eu não consegui, não. Eu sei que não é a X-11. Eu sei que é perto. Eu já convido o Biola pra tribo. É, eu nasci na frente da torre aqui. Do lado da praia. Na mesma ilha aqui. Tô chegando aí. Gréber. É o meu corpo, isso sim. Ô, metralha. Tem um piteiro no alto aí. Boa no piteiro. Depois eu vou te mostrar minha casinha na árvore lá. Que ele sentou na nova atualização no meu servidor. Você quer ir lá ver? Depois a gente vai dar uma olhada lá. Eu tô pensando em fazer umas casas na árvore aqui também. Cara, eu nasci muito longe da nossa base. Ou eu tô meio perdido. Mas eu vou morrer e vou tentar nascer na cama aí. Porque, ô metralha, eu sei como fazer uma base bem bonitinha. Tipo, na árvore e útil. Porque, mano... Na árvore dá pra fazer... Eu tava vendo no PC. Os caras estavam fazendo base, só que base, tipo, de defesa. Os caras colocam a base lá e colocam a centre, um monte de coisa em cima. Só pra defesa nas árvores. E em volta da base. Depois eles colocam a base bem no centro. Nossa, ninguém chega perto, cara. Sabe o que eu tava vendo, metralha? Eu tava lá no meu servidor e, tipo... Eu vi umas casas meio japonesas, assim, tipo, com o teto inquilinado, tudo assim. Eu fiz umas seis dessas na árvore. Tá cheio já. E aí, depois, se você quiser ver lá, mano... Me dá tudo lá, tá? Ah, eu tô esperando você. Eu tô esperando o meu corpo também. Socorro! Eu tô pesado e tem um deal atrás de mim. Ah, véi. Só me foda. Eu só não sei onde é a base. Ah, eu tô... Caramba, véi. Chegando aí, calma aí. Fumiu meu corpo. Correndo de frente, bora derrubar um. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Alguém já tem este league? Já desbloqueou este league? É, se tiver alguém desbloqueado, já pega. Você pode craftar pra gente? 50. Eu preciso de 50. Posso, posso sim. Cadê o cara? Me craftar um. Aqui, ó. Só deixa eu... Só deixa eu craftar aqui. É, Hawan aqui, ó. É, Hawan que vai craftar? É, cara. Só salvador da paz. Ó, já temos bastante madeira aqui. E a gente tá com quase 4 packs cheio. Cara, eu não tô entendendo uma coisa. Depois vocês... Depois vocês assistem o vídeo. Ah. Mas eu tô vendo um dinossauro gigante, gigante, no alto do morro. Será que é o Titã? Não, o Titã não? É o Titã. Gigantesco ali em cima. Parado, parado. Ele não faz nada. Ele não faz nada. Eu sei, mas parado. Mano, quem encosta nesse bicho? Não, mas ele não faz nada. Ele não mata ninguém. Ele é... Ele é passivo. Só que pra domar ele, os caras falaram que o bagulho é louco, né? Cadê não? Tem que ter canhão ou bazuca pra derrubar o bicho. Já sobra a cabeça dele, Fih, pra derrubar. É, eu vou dar um chego. Eu vou dar uma de curioso. Eu vou subir lá. Eu quero ver. Eu quero ver de perto. Cuidado, Betralha. Não encosta nesse bicho, que senão vai ser uma dor de cabeça pra todo mundo e nossa base vai pro saco, que eu tô ligado. É, pelo que eu vi, ele distrai rapidinho a madeira. Eu vou lá. Já me levou pra todos os lados desse mapa aqui e não chega lá na base. Tá difícil, galera, porque é o seguinte. O pessoal que tá assistindo o vídeo aí agora, a gente tá tentando... Nossa, todo mundo falando. Calma, 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 calma. Galera, é o seguinte. O pessoal tá tentando... O pessoal tá tentando encontrar mais um membro pra pôr na tribo, só que tá difícil. Por quê? Porque é complicado se sintonizar. Mas depois que achou, Fih, já era. Aí é só alegria. Vamos, Betral, vamos. Vamos. Você não me trouxe aqui pra quebrar a pedra, né, velho? Isso aí, vamos pegar isso aí fora, vai. Corre, corre, João. Ô, Metralha, eu vou pegar seus itens aqui que já vai sumir aqui e eu vou deixar... Pode pegar, pode pegar. Pode pegar. Eu vou lá ver esse bicho aí. Eu tô curioso pra ver. Eu quero ver. Eu procurei lá no meu servidor host lá, não achei, velho. Dei volta no mapa inteiro, não achei. Então, parece... Parece que esse daí é tamado. Dá admin comando pra matar todos os dinossauros. Aí você coloca de novo. Ele vai aparecer. Parece. Mas eu quis achar do jogo mesmo, não queria fazer spawnar ele. Viu? Parece que esse aqui dos caras é tamado. Ele dura 24 horas, é isso? Ele dura 24 horas? É 24 horas. É 24 horas. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu acho que ele daqui deve ser tamado, entendeu? Eu acho. Porque ele tá muito quietinho. Coloca ele na tribo aí pra já não ter problema, já. Cadê o metralha pra me convidar? Calma que eu tô quase morrendo aqui. Trike. Tchau. Trike. Ai, meu Deus. Nossa. Faz correndo você daqui. Meu Deus do céu, velho. Ah, não, velho. Quem tá com esse trike? Achei. Olha o tamanho desse monstro, cara. Corre. Não, ele tá parado aqui. Ele não se move, ele não faz nada, cara. Não, eu tô falando do trike mesmo. Ah, tá. Ele deve tá bugado. Ele não é tamado. Alguém tá apoiado nele aqui pra diminuir o trike. Eu passei aí, metralha, pra ver. Não, ele tá... Tem que fazer o seguinte. Sabe aqueles arpões gigantes e... Level 4. Level 4. Eu tô correndo aqui, para. Para, para. Quem que tá correndo aqui? É, é o melhor do que eu tô no trago. Mas deve ser o bicho pra tomar ele, hein, velho. Olha, ele tá... Ele é level 4. O TKZ Gabriel. É eu. Ah, eu desci ali que a nossa base é ali embaixo, cara. Não, eu certo. Por que tem uma chama verde? Aqui, ó. Vem cá. Metralha, tem que... Tem que matar ele com os canhões ou com eles arpões gigantes. Depois colocar a cela dele. É, né? Ele vai ficar por 16 horas. 16 horas? É, 16 horas. Agora eu vou nascer na cama. Não, 16 horas que ele vai ficar com você. Não precisa de comida nem nada. Na hora que você colocar a cela dele, ele já é seu automaticamente. Galera, acabei de nascer aqui na cama. Vocês podem ver aqui. E vocês viram que eu já cheguei, olhei o bicho. O bicho tá bugado lá, cara. E aqui... E esses caras todos desmaiados aqui? O que aconteceu? Cheguei lá. Nossa! Tem... Ó, o Marcos tá com a febre. O Marcos tá com a febre do pântano. Tá com a febre. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Sai. Sai. Ô, Marcos. Vaza daí, Marcos. Ô, Marcos. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Vaza daí. Sai, sai. Sai, Marcos. Metralha. Vamos pra longe. Vamos pra longe. Olha lá, olha lá. Vamos. Você é louco. Sai daqui, metralha. Sobe em cima da pedra. Quem que tá com a febre mais? Ô, tem mal um cara aqui. Quem que é? Quem que é que tá aqui? É bom. É, toma esse treta. Level 8. Toma ele. Ô, Gabriel. Gabriel, tô atrás de você, Gabriel. Gabriel. Gabriel, tô atrás de você aqui, ó. Vem cá. Convidei. Pelo menos você já não... Mandei o convite já. Aceita aí. Metralha. Seu... Ah, eu tô com a febre. Ah, eu tô com a febre. Não sabia disso. Ai. Vou tocar a febre. Agora, agora... Todo mundo vai ficar com AIDS agora. Eu preciso ocupar de nível. Vou mandar de novo. Beleza. Ô, gente. Pegou a bola. Todo mundo. Começou a epidemia. Foi assim que começou. Desde a época pré-histórica. Aceitou? Aê. Não, não brinca não, cara. Não pode ter... Ô, quem tiver com a febre, agora falando sério, vaza de perto, vai farmando pra subir de level. Tem a seguinte, todo... Não. Todo mundo... Sai daí, ô, Raulã. Raulã. Ô, verdadeiro. Tá todo mundo aí dentro com a febre? Ô, trai. Quer derrubar esse trai, quer dar uns bocas. Eu não, eu não. Eu tô aqui. Ô, Raulã, você tá com a febre, Raulã. Eu sabia que eu morri. Eu tô com a febre ainda, velho. Nossa, quem fez essa sacanagem? Foi o corpo ali do rapaz ali. Galera. A febre do panto não pegou todo mundo. Não, sai daí, sai daí. Pega esse corpo e vaza daí. Ô, Raulã, pega o corpo lá que tá com a febre. Eu tô com a febre. Deixa, tem uma galerinha aí com a febre. Ô, Raulã. Oi? Quem tá com a febre? Pega o corpo que tá aqui atrás da base aqui, que tá com a coisa. Não, mas se subir de level... Eu tô com a febre. Tem alguma coisa que tem que fazer? Eu acho que tem que fazer o antídoto, mas o antídoto é caro pra caramba, velho. Quando você passar de nível, ela já sai. Quando você, tipo, passar de nível e ir pra alguma coisa nos seus status. Tá, eu vou tentar upar. Porque eu acho que eu tô. Eu tô metralha. Então, Raulã, leva esse corpo daí e fica longe. Só pra não pegar no resto da galera. E galera, é o seguinte. Estamos aí com 19 minutos de vídeo. Você viu que a galera tá bem empolgada. Tá bem animada com a nova série. Espero vocês aí. Você quer entrar na tribo? Tá sendo convidado. Só que, desde que esteja afim de farmar e fazer igual a galera aí, ó. Porque em menos de... Acho que em uma hora já fechamos a casa. Tá tudo no esquema aqui, ó. Né? Então, espero você. É. A única pessoa que tá meio quietinha aqui é o Romulo, ó. O Romulo tá quieto aqui, ó. Tá parado. Derrubeu o trike, gente. Derrubeu o trike. Derrubou? Aí, show, galera. Ele acabou de derrubar o trike. Agora é só pegar e deitar o bicho do Mexicá. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Foi um pouquinho mais, assim, pra apresentar de novo. Oi, caramba. Sai. O Marcos tá com a febre. Chegou perto de mim. Caramba, do... Ô, Marcos. Ô, Marcos. Marcos, vai zoando aqui, mano. Nossa, galera. A galera é em peso. Tá com a febre, cara. Vou dar uma vendinga aqui, né? Não, até... Até você... Até você upar de level. Vai fazendo um monte de coisa aí pra upar de level. Pra sair essa febre. Ou tem que fazer um antídoto, né? Fazer um antídoto aí tem... Demora, hein? Deixa eu jogar o negócio aqui. O antídoto precisa de... Ah, deixa eu pegar esses narco berro que a gente vai precisar. É, pega aí. Eu sei. Onde é... Eu peguei. Onde é que tá o trike de maiado? Tá lá na frente, lá. Lá na frente, aqui. Sabe? Vem vindo aqui pra praia. Galera, então, é nóis. Valeu, Metalia Gamer, com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.